Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo uma novidade aqui, recebi pelo correio, esse produtinho aqui da Make Up For Ever, recebi uma mostrinha, ele se chama Pro Finish, é uma base em pó e eu vim correndo mostrar para vocês. Eu fiz essa maquiagem, eu estou com essa base e gente, é uma coisa de louco, deixa a pele muito sedosa, perfeita, cobre muito bem, inclusive você pode aplicar de três maneiras diferentes, de modo que a cobertura fique leve, média e alta. Essa que eu fiz é a média, tudo depende dos pincéis que vocês usam para fazer essa cobertura, dependendo do pincel você pode fazer mais ou menos, então dá para você equilibrar bem e botar de acordo como você queira usar. Eu achei muito interessante, a pele fica perfeita, eu gostei muito desse produto gente, eles me mandaram uma mostrinha, mas olha, eu acho que eu vou acabar pegando ele, comprando, porque eu gostei muito, muito legal. Não sei se está vendo, está dando para vocês verem bem, vou mostrar esse aqui que é maior, está vendo que fala sobre o produto, explica tudo direitinho, os três modos de vocês aplicarem de acordo com o pincel. Isso tudo eu vou deixar lá no blog, tudo explicadinho, eu vou me aproximar um pouco, porque assim vocês podem ver mais de perto o efeito que ele dá na pele. A minha pele, sinceramente, ela não tem muitas imperfeições, mas eu acho que vocês usando isso assim com uma cobertura alta, ela cobre muito bem cicatrizes, acne. É um produto revolucionário e para mim, que tenho pele oleosa, é perfeito, perfeito, porque não marca as linhas de expressão e absorve bem a oleosidade da pele, não deixa que a pele fique brilhosa. Foi um produto aprovado por mim, gostei muito, a nota é 10. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido um pouquinho esclarecedor, se vocês curtiram, não esqueçam de dar uma curtida aqui embaixo para mim. E até o próximo vídeo, minhas lindonas, maravilhosas. Beijão!